Olá, mundo! Bora, rapaz, acordar pra cuspir de domingo! E hoje eu preciso te falar que eu acordei com o fogo no fiofó pra cortar esse meu bendito cabelo. Sério, eu tô me segurando, mas eu tenho certeza que eu vou cortar. Só que ele tá num estado que... E no vídeo de ontem eu te prometi que eu ia lavar meu cabelo hoje. E aqui estou eu para cumprir a minha promessa e eu vou compartilhar contigo esse momento magnífico... Esse momento magnífico de my life, que é lavar meu cabelo. Tá assim um pouco judiado, bichinho! Ai, gente, eu não aguento esses cabelo. Olha que eu vou ver! Te convido hoje a tu lavar esse teu cabelo também. Daí, quando eu lavo o meu, tu aproveita pra lavar o teu também. Porque eu sei que o teu cabelo não veio há uma semana, que eu tô de olho. Se inscreve logo no canal se você chegou agora. Vamos logo em busca dos 3 milhões da mana velha. Quanto com a tua ajuda, aproveita pra compartilhar o canal pros teus amigos, tua família, periquito, papagaio e cachorro, chama todo mundo pra se inscrever aqui no canal. Eu tô aqui contigo todos os dias, tá bom? Tá, deixa eu te falar um negócio. Eu vou logo... Leva logo esse cabelo, porque não dá pra cortar ele assim, desse jeito. Eu, Jéssica, prefiro cortar com ele molhado. Então, vamos lavar ele, Eide. Ai, meu Deus do céu! E olha, fica até o final do vídeo que eu vou revelar pra ti qual foi o intruso do vídeo de ontem. Lembra que eu te falei que eu vim aqui hoje te falar? Foi muito bem, fica até o final pra tu saber qual que é o intruso. E saber também quais foram os 3 comentários que eu selecionei pra aparecer no vídeo de hoje. Deixa eu te mostrar um negócio, porque tu sabe que aqui não tem frescura. Meu cabelo tá bagado. Tá só misericórdia, olha. Tá onde? Tá bem ressecado o bichinho, então tem que hidrateixo dele. Vou fazer uma máscara bem adubada, ó. Pra poder recuperar ali eles. Ai, eu não sei o que eu vou usar hoje de shampoo, de negócio. Sabe a minha SOS bomba dessa online? Pois é, eu queria usar hoje. Porém, toda minha conta, tu sabe que eu não uso ela aqui no... Como é? No banheiro mesmo. Eu tenho que ir lá pra fora lavar meu cabelo no tanque. Porque eu, Jéssica, acredito sim na teoria de que aquela espuma escorrendo no corpo, Ainda mais que eu faça mistura com óleo de rícino, vai crescer o espelho por onde escorrer. Então, por isso que eu lavo lá no tanque. E eu queria usar hoje. O que tu achas? Ah, mas deu preguiça de ir lá pra fora. Ai, deu preguiça. Eu vou continuar aqui mesmo no banheiro. Vou usar essa linha aqui, que é a Cavalo Forte. Dessa marca aqui, gente. Eu não sei pronunciar. Arrasca, arrasca, arrasca. Arrasca, arrasca. Vai gelada, vai gelada, vai gelada. Vai gelada. Ai, agora não tá mais. Gente, ele não tá assim. Como tá muito quente hoje essa água. Ai, agora ficou uma delícia que o meu corpo já acostumou. Vou amolhar aqui primeiro o cabelo. E aí eu começo com o shampoo. A mais... Eu não consigo enxergar. A máscara. E aí depois eu começo na ajuda bem mais linda. Tem grit. Não sei se deu pra te ver daí, mas tem grit. Sabe o que é grit? Vou fechar aqui a água enquanto... Ah! Enquanto eu passo aqui o shampoo. No corpo, no cabeludo. Tô massageando bem delicado. Mas de mentira, que a gás é da brutalidade. A gente não sabe o que é delicadeza. É como sempre eu lavar essa parte aqui e ficar suja de maquiagem. Tu esquece de tirar daqui. E aí é importante a gente concentrar o produto aqui também. Ai, senhora, você deu cheiroso. Aí eu vou pegar mais um pouco. Vou passar, ó, aqui atrás. Agora é a venda a máscara. Passar ele aqui nos cabelos. Eu dividi aqui também. Daí facilita a vida. Olha a quantidade de cabelo que caiu agora. E olha que diminuiu, viu? Diminuiu bastante a queda do meu cabelo. Enquanto os três que eu tenho aqui da máscara vai agindo, eu vou fazer o quê? Depilation! Vou passar ele aqui. Vou colocar aqui. Na verdade, eu passei mais aqui. Então eu vou te pegar daqui e passar por outro lado. Já falei pra vocês que gostam de passar hidratante, né? Pra poder fazer a depilação. E também aproveito pra aqui. Esfoliation! Esse daqui é da Nivea. Pera, deixa eu só... Ai! Vou colocar um pouco aqui. Vou fazer em todo o corpo. É cheiroso. Aí eu venho e divido assim, ó. Por áreas primeiro. Pra poder dar em todo o corpo, né? E aí depois que eu dividi nas áreas, eu venho e começo a esfoliar. Ó, vou colocar ali a minha Luvation. Pera, deixa eu ajeitar aqui nos dedos. Onde é que eu tô? Ó, uma mão... Pronto. Uma mão foi, mão pra outra agora. E aí a gente começa a fazer esfoliação. Se não me engano, essa luva eu comprei no folheto da Avon. Ela é bem antiga. Se vocês quiserem dar uma olhada, acho que ainda deve ter. Super concentrada. Pronto. Aí eu começo a passar essa rã com couro. Começo a passar principalmente nesses cantos que fica acumulado na sujeira. A gente vai fazer todos os caranauê da esfoliação. Pesconço. Como é o nome disso, quando eu vejo a axila, eu vou passar bem devagar. Porque como eu fiz esfoliação, não, como é a depilação, pra não ser muito agressivo. Mas vai pra cima, assim. E agora o que é condicionador? Nossa, acho que apliquei demais. Como sempre. Para o primeiro acesso dessa água. Aí agora assim a gente vai aplicando. Eu esqueci de falar que eu tirei a masquera do cabelo, lavei. E aí agora eu tô aplicando o condicionador, que é o último passo. O último passo é lavação cabelial. Pronto. Agora se estou digna de cabelo limpo, a uma lavada. E eu vou fazer uns trequeteca aqui na cara, enquanto o cabelo dá uma secada aqui na toalha. Eu vou começar esfoliando os beiços. Ó, esse daqui é da... De quem mesmo? Da La Makeup. E o Lala. É tanto esfoliante facial. E aí tu vai e espalha. Ai, deu vontade de comer, mas não pode. Ai, eu comi! Será que eu vou morrer? Vai esfregando uma boca na outra. Esse negócio é bem oleoso. Acho que tá bom, né? Tirar aqui com papel higiênico. Pronto. Olha, chega a volta até a cor dos bricelos, né? Dava a palha do bichinho. Vou passar uma masquera hoje. Essa daqui é da Dermage. Detox... Ai! Detox Mask. E essa é daquelas que dá pra te usar várias vezes, porque vem muito produto. Ai, eu vou aplicar com o dedo mesmo. Desse jeito, olha. É a argila que tem aqui. É a argila vulcânica. Espolha assim, ó. Eu não tô nem vendo o que eu tô fazendo. Ficou bom, pera. Que eu vou aplicar aqui. Pronto. Ó, como eu te falei, sobrou aqui um negócio. A gente vai e guarda. Ai, meu Deus. Chegou o meu momento de testar. Tu sabe aquelas coisas que coloca na boca? Meu sonho era ter. Deixa eu só limpar aqui minha mão. Essa daqui é da Sephora, ó. Como é que faz? Vem só um, né? Poxa. Tem que deixar 15 minutos. Ah, antes que eu aplique ela, porque eu sei que eu não vou poder falar depois. Ah, mas esse daqui eu não vou poder ver, né? Que vai no olho e agora. Eu aplico na boca primeiro ou na boca, né? Porque aí depois eu aplico no olho. É, faz mais sentido. Esse daqui é da Oceane. São pepinos, máscaras de pepinos. Vamos pro da boca. Eu tô muito ansiosa pra saber que era meu sonho. Ai, ela é assim, é? Poxa, eu pensei que era daquelas grossas que ficavam bem bem suda. Olha como é. Ai, é assim, né? Tô decepcionada. Mas tudo bem. Apareci. Eu já vou remover tudo da cara. Olha como ficou a boca toda suja. A gente esfora. Não gostou ruim, mas tá bem macio. E eu já vou remover aqui no tanque mesmo toda essa masquera que já secou. Vamos lá então, nossa duplinha aqui, Nivea. Vou aplicar primeiro o hidratante no rosto. Minha pele tá tão macia que eu não tenho noção. Esse daqui, ele é o normal. O normal é ótimo. Mas tem, porque tem aquele noturno e tem esse daqui. Esse daqui não é o noturno, é o diurno. É porque não tá escrito que é diurno aqui, né? Diz que prepara a pele para a maquiagem. Uhul! Pronto! Já desce aqui do percurso. E aí a gente vai aplicar o lip balm aqui nos beiços. Minha boca tá macia, viu? Saiu todas as peles mortas que tinha. Pronto. Vamos pro corpo. O corpo também, Nivea! Esse daqui meu já tá acabando. É um hidratante mousse, assim, desse jeito. Deixa eu te mostrar. Eita! Ah! Meu santo Cristo! Mano, já calma. Mano, não precisa você ser tão agressivo a ser desse jeito, mas ele é assim. E aí eu vou hidratar todo o meu corpo com ele. Começa aqui com todos os braços. Principalmente nessas áreas mais ressecadas do corpo. Tipo o cotovelo também. E aí a gente vai aplicando o corpo todo. E faltou o quê? Ler pé! Na verdade, ler as pés. Porque nós temos dois. Vou aplicar esse hidratante aqui de queimeiro. Da Nupil. É Nupil que fala? Não sei, ó. Vou pegar ele um pouco. E vou passar aqui, ó. Olha meus pés. Que bonito! Jesus! É ridículo o meu pé, ó. Aí passa. Não esquece do teu. Como é o nome? Do calcanhar. O outro é a mesma coisa. A situação da pessoa. Vamos lá para os cabelos. Vou aplicar aqui esse spray finalizador de vinaigre de maçã. Tá meio ruim de segurar, porque minha mão tá só crendendo. Cacinho. Agora foi. Do irmão foi. Vou pegar creme agora. E vou pegar também... Como é o nome disso? Gel, gel, gel. E vou começar aqui a passar pelo meu cabelo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a finalizar meu cabelo. Vou fazer aqui o meu bom e velho dedo unise. Ai, eu vou confessar pra ti que eu tô com pena de cortar. Não sei se era só fogo no fiofó e já passou. Será que já passou? Eu peguei a tesoura pra cortar. Mas eu não sei se é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero saber de ti. E tu acha que eu devo cortar meu cabelo mesmo, mesmo? Deixa aí nos comentários. Hashtag sim. Se tu é a favor de eu cortar meu cabelo. Ou hashtag não. Se tu não é a favor. Tu olha pra mim e fala. Mano, tá doida. Não corta. Aí tu escreve hashtag não. E aí eu vou ficar de olho no que vocês vão comentar. Pra eu ter noção mais ou menos do que eu vou fazer da minha vida. Se eu vou passar a tesoura ou se eu vou continuar a deixar ele crescer. Porque vocês sabem que eu tô no projeto pela primeira vez na minha vida de deixar meu cabelo crescer. Faz meses que eu não corto ele. Eu sempre passei a tesoura, sempre. E aí eu decidi que eu ia deixar ele crescer. Mas aí eu já acordei com vontade de passar a tesoura. Mas aí eu acho que era só fogo no fiofó mesmo porque já passou. Então eu vou finalizar aqui meu cabelo. Ai, gente, de menina, é assim. Uma hora que é uma coisa, aí depois não quer mais. Mas aí tu escreve aí nos comentários o que que tu achas que eu devo fazer, tá? Pronto, já acabei. Depois de anos aqui nesse cabelo. Consegui finalizar ele. Falta o quê, minha gente? Hidratei só nesse couro. Vamos já beber água? Eu vou beber daqui e tu bebe daí, beleza? Vamos brindar? Tu com o teu copo daí e eu com o meu. No que que a gente vai brindar? Ai, vamos brindar a saúde dos nossos reis. Brinde a magnífica saúde dos nossos reis. Gente, hein? Faltava isso. Pra gente completar a sessão espadinha do dia. E agora vamos revelar o intruso do vídeo anterior. E os três comentários selecionados de quem comentou o intruso, né? De quem aceitou qual que era o intruso do vídeo. E é três, a dois, é um e... O intruso é a galinha! Sim, quem comentou que era galinha acertou. Parabéns para você. Vou deixar aparecendo aqui do lado os três comentários de quem acertou. Mas parabéns pra todo mundo que acertou. Muito obrigada pela tua participazione. E não te afudegas daí que já já tem mais um vídeo com mais um intruso pra vocês tentarem decifrar qual que é ela. Ela faz o mistério dela. Assiste esses outros dois vídeos que eu coloquei aqui do lado. Não esquece de se inscrever no canal. E me seguir lá no Instagram, arroba jessicasanses. Um beijo pra tu. E eu te espero amanhã com o vídeo testando maquilagem baratex. Do jeito que a gente gosta. Até amanhã. Tchau.